Me explica pra que que tu foi se inscrever no Brasileiro Filiado né, você nem filiado é, como é que você é um piloto, um exemplo Não é filiado na Federação Brasileira Eu sou na CBM Tô filiado né E é? Tá errado né, apaga, você não vai postar, apaga É pra cima de mim é Pra que que eu vou me afiliar na CBM Você não é piloto, você tem que ser de paz, isso aqui gasta Não, não É, as vezes né As vezes o caba certo né Posso mudar meu pensamento E as vezes o caba erra né Uh, maquinazinha, rapé a cá É, ratão A benção meu filho Deus abençoe, tá bem? Já pedi hoje, só pra quem tá aí gravando né Tá tudo de onde né Certo, vem no motocross Motinha nova Já fez uma inscriçãozinha pra sobrar um bigu de 50% Parece que tá com ele meio rucheado, foi da queda não Queda faz tempo E aí Pedro, não tem estilo de raqueiro? Tá bom, firme? E aí Nathan, firme? Bão? Diferenciado Tô pronto pro X1 Tô pronto pro X1 Quero saber só quem é o cara e me mostra onde é a largada e a mesa de chegada Rap Tô pronto pro X1 Tô pronto pro X1 Tô pronto pro X1 Tô pronto pro X1